Fala, galerinha. Um minuto da Leverdade está terça-feira, nosso nono dia de novembro de 2021. Vai destacando o ritmo de correção no mercado americano e de muita apreensão. Afinal de contas, nós hoje conhecemos os dados de inflação ao produtor e amanhã teremos o CPI, Inflação Oficial dos Estados Unidos, um dado muito importante para a gente entender o ritmo de atividade, como é que está essa pressão inflacionária, se está mais alinhado ao que o mercado vem colocando, inclusive no preço e o que o presidente do Banco Central americano vem falando, a questão da trajetória temporária da inflação e, portanto, amanhã é um bom dia para definir. O mercado se manteve cauteloso depois de renovar máximos por vários dias e o S&P 500 fechou em queda de 0,35%. Com o dólar índice também acompanhando a trajetória dos treinadores, o mercado emergente também caiu, queda de 0,39%. Petróleo, uma leve alta de 1,77%, sem nenhum grande noticiário, pelo menos nesse momento, a não ser a própria queda no dólar índice que favorece a commodity como um todo. Por aqui, um evento bem importante aí na movimentação dos juros, das curvas de juros futuro, né? A gente teve a inversão da curva, algumas taxas com vencimento mais longo, valendo menos do que taxas de vencimento mais curtos. E essa inversão não deixa de ser um sinal de preocupação, mas o grande destaque é que todas elas caíram, com exceção, obviamente, das mais curtinhas, né? Janeiro de 22, 23, ficaram ali um pouco próximos, elas eram altas, mas todas elas fecharam bem hoje. Isso favoreceu, portanto, as empresas ligadas a consumo e varejo e também setor imobiliário, que foi na esteira da correção. Consequentemente, o dólar também trabalhou com uma forte queda, dólar em queda de 1,04%. E nessa cenário de correção de um juros e melhora nas várias instituições do setor imobiliário, o ITS por vespa trabalhou em terreno positivo, já chegou a subir mais, mas puxou com uma alta de 0,72%, com os investidores, evidentemente, acompanhando todo o desenrolar das discussões na Câmara dos Deputados com a PEC dos precatórios. Destaque negativo para as ações do Ibovespa ficaram para a PetroRio, que caíram 4,54%. Destaque positivo para as ações da Magazine Luiza, a maior alta do índice Ibovespa, com alta de 10,06%. Minuto Eleven fica por aqui, mas eu deixo meu convite aí para você compartilhar esse vídeo, curtir, e fique ligado que amanhã a gente está de volta. Um grande abraço.